Zá vai começar... Aquela maluquice! Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo! Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor à coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O SonicCast! O SonicCast! O podcast! Redondinho e cremoso! Motherfucker! Motherfucker! Fala pessoal, aqui é o SonicNM da Crazy Art SonicNM e você está no SonicCast! Podcast Chandon de Cremoso! Chegando para a sua edição de número 42, meus amigos! Que coisa! 42! O número que vai mudar tudo! O mundo que vai nos salvar! Vai salvar nossas vidas! Você quer entender essa relação? Terá de ouvir esse programa até o final! Ih, já começa aqui fazendo chamadinha até o final do programa! E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amiguinhos! Como é que vocês estão? Estão muito bem? Espero que sim! Bom, deixa eu me apresentar! Eu sou o SonicNM, como disse ali na abertura! O arroba Sonic Underline NM! Tanto no Twitter, quanto no Instagram, tanto no TikTok e também no canal de YouTube! Nessas quatro, tu me encontra em arroba Sonic Underline NM! Facebook eu não uso mais! E também agora temos uma novidade! Temos uma nova página lá no Instagram! Somente para as maquetes dos estádios de futebol que eu faço! Então, para quem gosta das minhas maquetes e que não quer ver as outras coisas, quer ver só as maquetes, me segue em arroba Sonic Maquetes! Bom, temos aqui neste programa alguns parceirinhos apoiadores, né? Temos aqui ele que nos patrocinou neste microfone lindo e maravilhoso, que leva o som do seu ouvidinho, da minha casinha até o seu ouvidinho, que é a galera da Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol, que me presentearam com esse microfone lindo e maravilhoso! Então, se tu é aqui de Porto Alegre, região metropolitana e quer marcar o teu treinamento com eles, vai lá no arroba Draft Personal Soccer no Instagram ou então vai direto no arroba Dudu Sartori, que é o professor de Educação Física, que vai te dar as aulas! Quer aprender a escrever Draft Personal Soccer? Vai na descrição desse podcast que lá tem marcadinho a arroba da Draft Personal Soccer! Bom, nós temos também aqui no SonicCast o nosso parceirinho, nosso amiguinho, aquele projeto social que apoiamos, que é o Projeto Reciclave, do meu mano Pedro Henrique Sena. Então, pra você conhecer o projeto, saber como ajudar, fazer o seu picos de um real para o Step by Step, enfim, conhecer tudo que contemple o projeto, você vai no site, o site é reciclave.com.br repite, de novo, reciclave.com.br Bom, antes de eu pedir mais uma coisinha, eu vou dar o meu primeiro golinho d'água clássico do SonicCast, então, bem pertinho do microfone, veja o barulho do copo, o ASMR muito acentuado, vamos lá, golinho d'água clássico do SonicCast. Ah, coisa bem boa! E faz tempo que eu não peço, gente, mas eu tenho que pedir, no Spotify vocês podem avaliar os podcasts com 5 estrelas, faz tempo que eu não peço isso, mas vamos lá, avaliem o SonicCast com 5 estrelinhas, vai lá, deixa suas 5 estrelas, porque ele vai ganhar relevância dentro da podosfera, quando alguém chegar lá que não conhece o podcast, pra ouvir, vai aparecer aquelas 5 estrelas, olha só que legal, 5 estrelinhas no podcast, vou ouvir que ele deve ser legal. Você também pode seguir o SonicCast no Spotify, você clicando em seguir, sempre que eu lançar um episódio novo, você vai receber a sua notificação dizendo que temos episódios novos do SonicCast. Bom, neste momento estou gravando o SonicCast aqui numa noite em Porto Alegre, quando começa a chover aqui na cidade, então alguns barulhinhos aí talvez aconteçam, não é mesmo o seu cun? Olha, a gente começa, deram o ar aqui por Porto Alegre, ventos e rajados aqui nas zonas metropolitanas, que devem acontecer pras próximas horas, com a previsão do tempo, seu cun. Muito obrigado, seu cun. Bom, então vou gravar antes que invente de faltar luz ou aconteça qualquer outra coisa. Bom, hoje no SonicCast, episódio número 42, nós teremos ele, eu falei que ele estaria aqui em algum momento, e ele está, o cara que foi responsável, entre outras coisas, por fazer a nossa trilha de abertura do SonicCast, ele junto da sua banda Calabouço do Android, a sua banda, meu amigo Saúl Farias, o cara que um dia disse pra mim que eu tinha dominado 100% a narrativa Gonzo. Tu quer saber o que é narrativa Gonzo? Quer saber como é que eu dominei ela? Bom, tu vai ter que ouvir o papo que vem na sequência, porque falaremos disso e de muitas coisinhas mais, então vou convocar aqui os dois locutores para eles chamarem o papo. Fiquem agora com o bate-papo de SonicNM e Saúl Farias! No SonicCast, episódio número 42, SonicCast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, vamos começar. Estou aqui com ele, o cara, ele se diz músico, compositor, escritor, vocalista da banda Calabouço do Android, produtor na boneca feia produtora, estou falando de quem? De Saúl Faria! E aí, meu querido? Toca aqui, high five. Mais uma vez aquele SonicCast na minha casa, quando o cara chega invadindo a casa dos outros pra gravar o podcast. Mano, nós temos uma primeira pergunta no SonicCast que é pra testar a lembrança dos convidados. Tu lembra qual foi a primeira vez que a gente se viu, como é que a gente se conheceu? Cara, eu não me lembro. Ai, ai, ai. Mas assim, tô pra dizer que foi por causa da Jenny, tá? Ou do Mi, acho que mais especificamente da Jenny, porque deve ter sido na época que eu tava tocando na Yoshi, possivelmente. Errou! Então é, ou foi através da móveis escritório. É, provavelmente da móveis. E algum show da móveis, alguma coisa assim. Posso dizer qual é a lembrança que eu tenho? Eu tenho a lembrança chamada Papo de Porão. Quando tu foi gravar lá no Porão Estúdio, tem a ver com a Jenny e com o Mi, né? Os dois, né? Envolvidos ali e tal. Quando tu foi gravar lá, ela tem a primeira vez que a gente conversou e trocou ideia real. É, eu acho que a gente já se viu antes disso. Eu só não me lembro daí também. É, acho que a gente não chegou a trocar uma ideia, mas em algum momento, em algum show da móveis, antes da gravação, eu acho que eu já tinha te conhecido. Já tinha sido apresentado, pelo menos. Sim. Aquelas coisas, esse aqui é o Sonic, deu, dá oi, nem lembra mais. E aí, falou. Mas lá a gente trocou ideia real. Sim. Mano, assim, ó. Uma coisa que eu me lembro, já que eu gosto de mencionar coisa do passado nesse podcast também. Aquilo lá faz oito anos, tá? Quando tu foi gravar lá, tu foi gravar como calabouço do Android. Aí eu perguntei pra mim, tá, mas o cara vai gravar sozinho. Ele, não, mas é o projeto musical dele. E na época tu explicou, não, é o projeto musical que eu tenho, que quando eu quero tocar e fazer show, eu chamo, eu escravizo umas pessoas, elas tocam pra mim, faço um mesh ali e tal. E atualmente a Calabouço do Android é uma banda configurada, com integrantes e tudo mais. Me conta um pouco sobre a origem da Calabouço do Android e essa mistura aí de ser uma banda que aprisiona pessoas dentro de um calabouço e depois constrói androides pra tocar pra ti. Então vamos começar do início, então. Tranquilamente. A ideia do projeto começou em 2015, foi uma resposta a uma crise depressiva, porque eu já tava alguns anos sem tocar, eu tocava numa banda chamada X80. Depois que a X80 acabou, eu me afastei um pouco, eu voltei a tocar, cheguei a tocar na Red So Deep durante um tempo. E quando eu saí, eu pensei, eu fiquei muito mal, assim. Eu comecei a ficar sobrecarregado com várias coisas e eu tive um surto depressivo. Bé. E juntamente com o tratamento, eu pensei assim, o que que eu gosto de fazer e por que que eu não tô fazendo? É fazer música. Tu teve essa reflexão durante o período do tratamento? Durante o tratamento. Foi uma... Já tava me tratando, mas eu pensei, não, eu vou... Eu preciso fazer mais coisa, eu preciso, sabe, expandir a minha criatividade e fazer música, que é uma coisa que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer. Tu queria canalizar pra algum lugar, na verdade, assim. Exato. Eu queria... Eu queria... Não sei exatamente como expressar, assim, mas eu queria me mostrar pro mundo, de alguma forma, assim. Expressar o que eu tava sentindo. Não só o que eu tava sentindo, mas o que eu gostava, gosto de fazer, assim. Tá. E aí, a minha esposa, a Patrícia, chegou pra mim e falou assim, quem sabe tu não grava umas músicas? E eu, sozinho... Isso em 2015, só pra gente... É, em 2015. Tá, só pra gente marcar. Eu, assim, não, sozinho. Aí eu fiz um escambo, eu troquei um microfone condensador que eu tinha em casa, por cinco faixas musicais, e aí eu gravei um EPzinho. E aí, com base nesse EP, que eu começava a montar um projeto pra, de vez em quando, tocar em algum lugar. Entendi. Daí eu chamava o meu irmão, chamava o Fábio Estrela, tocou na bateria também, e o próprio Rodrigo tocou uma vez num sarau. Mas era uma coisa muito esporádica, assim, eu não tinha um grupo fechado. Tá. Daí, o que que aconteceu? Conheci algumas pessoas através de um curso de canto que eu faço, né, com a Cíntia na Voix. Beijo pra Cíntia. Beijão pra Cíntia. Cíntia é uma pessoa fantástica. E aí, ela meio que me ajudou a montar um grupo pra tocar nos eventos de anime e tal. Ah, entendi. Daí, eu montei uma versão da Calabouça do Android pra tocar no Anime Buzz, e essa versão acabou virando uma banda mesmo, eu, a Rose e o Pedro. Pedro, qual Pedro? Pedro Barella. O Barella. O Barella? O Barella. Olha só. O Barella era o... Ele já foi, então, outra vez, de uma outra formação integrante, assim. Sim, sim. Ele, de certa forma, permaneceu na banda durante bastante tempo, assim. Sim. E aí começou a pandemia. Ah, normal. Aí a gente meio que focou em coisas pra internet, a gente fazia alguns vídeos, a Rose trabalhava bastante em alguma coisa de harmonia, de composição. A Rose, ela era tecladista? A Rose era tecladista. Aham. E a gente não tinha baterista, a gente usava bateria eletrônica. Uhum. E aí eu meio que tava um pouco desgostoso, tanto da questão da pandemia em si, que é uma merda, né? A gente não poder tocar, não poder se encontrar, nem pra ensaiar. Sim. Eu comecei a reformular o projeto de algumas formas, de ficar um pouco mais agressivo, assim. Uhum. E aí, no momento que a pandemia começou... Ah, é agressivo. Porque eu sempre fui um cara do punk rock, assim. É, eu ia dizer... Eu sempre fui da sujeira e tal. Deixar um pouco da veia geek nerd, um pouco de lado, deixar mais punk rock, o negócio, assim. Exatamente. Entendi. Mantendo, claro, a veia... Claro, a temática. Sim. E aí, terminando um pouco a pandemia, a coisa já tava amenizando um pouco, eu encontro o Rodrigo, que é o baterista atual, no supermercado. Olha só. E eu já conheço o Rodrigo, conheço o Rodrigo... Naquele supermercado que tem um esquilo que a gente não vai falar o nome? Não, não, não. Ah, tá. Não, não, não. É no... Naquele que se chama centro em inglês. Ah, tá. Beleza. Fica a dica aí. Vamos ver quem descobre e manda pra nós aí. E aí, encontrei ele e eu conheço o Rodrigo, a gente já se conhece há 20 anos, né? Então, a gente já tinha tocado junto, a gente já tinha trocado várias figurinhas, assim, na questão musical. Só que ele tava morando em Foz do Iguaçu. Daí, eu assim, cara, tu tá em Porto Alegre? Ele assim, depende. Não, não. Nesse segundo tava. Tu pretende ficar em Porto Alegre por um período maior do que, tipo, uma semana, duas? Ele assim, não, não, minhas filhas vieram estudar aqui na URGS e eu voltei com elas e vou ficar aqui por um tempo indeterminado, a princípio. Quer tocar comigo? Falei pra ele. E ele falou, pode ser. Daí... Isso tudo dentro do mercado. Tudo dentro do mercado. Daí, a gente tá, então tá, então a gente se fala, se combina e tal e ficou por aquilo. Passou um tempo. Aquele, vamos se falar, vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. De repente, de repente, a gente... De repente, uma quarta-feira a gente marca. Aham. Aí, logo em seguida, acho que uma semana depois, tô andando de bicicleta na orla e encontro o Mi. Olha só. Só fazendo uma pausa. Eu tenho essa história da versão contrária dentro desse podcast. O Mi contou essa história aqui, mas agora eu vou ter a outra versão. A outra bike vai contar. Conta aí. É, o Mi... Eu soube que o Mi anda dizendo que eu tava perseguindo ele. Sim, descobri que tu andava de bicicleta, que tu pegou uma bike e foi atrás dele. E aí, encontrei ele, assim, já fazia um tempão que eu não via ele e eu falei assim, ah, o que tu tá fazendo? Ele, ah, tô de bobs. Ah, tu não tá afim de tocar? E eu... E ele, assim, quero, quero tocar naquela bolsa. Não, beleza, então vamos montar um ensaio. Quero tocar naquela bolsa. Tipo, se convidou, real. Ele se convidou e... Ah, foi um convite mútuo. Sim, sim, um convite mútuo. E aí, passou mais umas duas semanas, aquela coisa, aquela enrolação, eu tava também tentando juntar o Pedro e a Rose, que também estavam na banda. Entendi. E aí eu falei pra Rose, a Rose é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa fantástica, tem um trabalho autoral muito legal, assim, eu até recomendo que procurem Rose Fernandes no YouTube. E ela vem me seguir no Instagram, esses dias eu olhei por cima as coisas dela, bem legais. É, é muito legal o som dela. E aí eu falei pra ela, a Rose, é o seguinte, eu vou montar a banda e eu te chamo quando a coisa estiver pronta, porque a Rose é uma pessoa que tem um pouco menos de paciência com as coisas. Entendi. Ela quer que a coisa funcione. Tá. Só que aí ela falou, não, eu vou no ensaio, então a gente vai ver como é que funciona. E aí foi aquela zoeira, primeiro ensaio, as pessoas nunca tinham tocado junto antes. E aí ela sentiu que a coisa tava mais punk, tava mais pesada, e aí ela resolveu se afastar do projeto. Ela falou, não. Ah, tipo, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Que loucura. Acho que não tem espaço pra mim dentro da banda, o que eu até hoje discordo, mas enfim. Nossa, eu consigo imaginar muito o som de vocês com um teclado junto, assim. Pois é, mas enfim, foi uma coisa assim que eu não sei também se não era o momento, ela saindo da pandemia, de repente também não era mais o que ela queria. A pessoa sentindo um jeito também, né? É, então foi aquela coisa. Então aí a banda passou a ser eu, me, Rodrigo e Pedro. E permaneceu assim durante um... Sim, foi quando eu voltei a te encontrar após pandemia, que vocês voltaram a fazer show, que a gente voltou a tocar, não parou mais, o que tá sendo muito legal. Deve dizer, tá ativo o negócio. Sim. Não, isso tá sendo bem massa. Até que, acho que um mês, dois meses atrás, o Pedro saiu. Saiu e foi saído, depende de quem conta a história. Tá certo. Quem tá contando esse momento é o Saúl, então ele foi... Ele saiu? Ele saiu. E é uma outra pessoa também que eu tenho um carinho grande, assim. Um cara que, no momento, ele foi o primeiro a entrar no projeto, quando eu não tinha ninguém. Então, tipo, eu tenho muito, eu devo muito a ele. Então, tipo, é um cara que eu acho, assim, incrível, com grande potencial, só que acho que o momento também não era o correto, assim. E aí agora a gente tá flertando com um novo membro aí, o Vini, que é o vocalista da Dançalina Fantasma, que talvez role, talvez dê tudo certo, eu espero que sim, porque ele tem, também tem um potencial incrível, o cara toca pra caramba, assim. Falei com ele hoje, falei por cima aqui, né? Perdão. Que falei com ele hoje, ele me contou da história de como é que foi pra ele entrar na banda, né? Que ele falou, vi aqueles caras tocando umas músicas de videogame, falei assim, deu vontade de botar as cordas na minha guitarra de novo, daí ele se colocou um cara propício para tocar, vamos colocar assim, né? Não, ele falou em Final Fantasy, a gente meio que, assim, bate, vamos cogitar esse cara. Daí o Mi, a gente conversou com ele num show da Dançalina Fantasma, que eles fizeram no Trado, Boas Novas. E aí, mais tarde a gente descobriu que ele toca teclado também, então, putz, é um... Olha aí, tem duas possibilidades aí daqui a pouco. É, de repente ele faz um teclado numa música, guitarra na outra, a gente vai ter mais possibilidade de trabalhar a RAM. Homem em banda, assim, com teclado na frente, que tava pendurado, assim. Toca a bateria com o pé. Com o pé. Com o bumbum atrás nas costas de uma mochila, assim. Mas então, só pra gente finalizar a parte do calabouço, começou, querendo ou não, como um projeto pessoal teu, pra uma crise que tu teve, que tu precisava colocar numa criatividade, tu usou da arte pra isso, no fim das contas. Exatamente, pra mim, assim, a arte é uma coisa que salva vidas. Sim. Tem um filme que eu gosto muito que se chama Mais Estranho Que a Ficção, que é com o Will Ferrell, que ele... Peraí que eu vou chamar o louco, o locutor. Dica cultural do Salfarias! Como é que é o nome do filme? É Mais Estranho Que a Ficção, com o Will Ferrell. E ele é um filme bizarro, assim, que é... Aquele filme indie. Sim. Que o cara acorda e descobre que ele tá tendo a vida própria narrada. Nossa, que loucura. Por uma autora. Uma autora. Tem uma voz feminina falando, contando o que ele tá fazendo durante o dia, assim, ah, ele acordou, escovou os dentes, arrumou o relógio e tal. Meu Deus. E eu não vou entrar em detalhes, porque o filme, vocês têm que assistir, é um baita filme. Né? Isso é, 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 é dica, né, gente? Que é que o cara vá lá assistir. E o mote é esse, a arte como uma salvadora de vida. Tá. E, 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 e aí também tem uma questão do porquê que eu escolhi o tema geek, né? Além de eu ser um cara que, que, bem nerd, eu acho, é meio estranho falar isso, rotular dessa forma. Mas, ah, é, são coisas que eu gosto. Eu gosto muito de cultura pop, então, tipo, eu pensei, vou falar sobre as coisas que eu gosto. Até porque eu acho que as referências, elas, a cultura pop, a arte, também fala da vida real. Uhum. Então, é uma forma de falar da vida real através de referências. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim. E, e também me assumir, também como nerd, porque... Tu não tinha se assumido como nerd? Não, é aquela coisa assim, sabe, até meus vinte e poucos anos eu era daquela coisa assim, Ah, tu tá saindo com uma menina? Tô, tô saindo com uma menina. Ah. Esconde os gibis. Ah, tá. Não, assume. Sim, até um tempo atrás era vergonhoso o cara adulto gostar de quadrinho, gostar de bonequinho, action figure, o que quer que seja. Mas, tipo, hoje em dia é status até daqui a pouco, né? Sei lá. Sim, hoje em dia é considerado um... Quase sexy. É. Mas, falando um pouco por aí, tu falou que a calabouço te, né, fez com que tu conseguisse sair de uma depressão, de uma crise que tu teve. E eu já contei aqui no SonicCast também, ano passado, quando eu tive a minha crise, quando eu fui parar no hospital, fiquei 18 dias internado, blá, 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 blá. E aí foi diagnosticado com bipolaridade. Uma coisa que na época tava me sugando muito era o podcast. Aham. Porque eu tava fazendo com uma energia de uma forma louca, assim, eu queria fazer e queria postar e queria que virasse o troço, assim, até que chegou um ponto que me deram um medicamento que ele começou a me segurar. E eu comecei a meio que pegar, não longe do podcast, mas eu perdi o interesse. Sim. Quando daqui a pouco virou a chave, que eu voltei a gostar do podcast, eu pensei, não, não vou acabar a segunda temporada, vou iniciar a terceira temporada, porque eu tava lá no 30 e pouco, vou fazer até o 40, que eu não combinei. Daí eu pensei, né, pô, preciso de alguma coisa diferente. Pensei, não, eu tenho que mudar a musiquinha de abertura do podcast. Quem que é tão louco que nem eu, que eu vou chegar e vou dizer, cara, só, eu tenho uma letra e eu preciso de uma música. Escreveu, Saúl Farias, que estamos aqui com o cara que fez a nossa música de abertura junto com a calabouça do Android, obviamente. Foi uma honra. Me conta como é que chegou a esse convite. O convite é quase igual ao que tu teve, assim, tipo, precisava tirar uma coisa e usou da arte, eu precisava também tirar uma coisa e usei daquela loucurinha ali, entendeu? Sim, não, foi, foi, o convite foi bem interessante, assim, chegou pra mim e falou, preciso conversar contigo. Bem sério. E aí tinha aquela coisa meio intimidadora, sabe? Putz. Preciso conversar contigo, meu. Fudeu, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não, eu tenho uma ideia aqui pra fazer uma abertura do podcast, aí tu me explicou como é que funcionaria e tal, e eu falei, não, beleza, eu vou fazer. Daí eu acho que tu esperava até uma coisa menor, assim. Cara, eu esperava, cara, assim, o que que eu esperava, dizer que eu não esperava nada é mentira, porque senão eu não teria te chamado, porque eu sabia do teu potencial. Mas eu pensava assim, cara, que assim, ó, o grande problema de ser criativo é que as ideias já estão todas na nossa cabeça. Às vezes a gente precisa colocar pra fora. Se é um desenho, eu consigo desenhar. O desenho, às vezes, não vai ficar igual ao que tá no meu cérebro, mas eu consigo me aproximar. Se é pintar, mais ou menos é a mesma coisa. Ali era áudio, som, daí eu pensei, bom, os personagens, eles tão dentro de mim, eu só preciso fazer. Agora a música, eu pensei, cara, se eu pegar uma música do próprio aplicativo do Spotify, do podcast, e botar de fundo, não vai ter a mesma graça. Ela tem que ter, tem que ser uma música que ela tá de um jeito e ela vira, porque eu queria que ela virasse na parte pesada. Eu pensei, quem é que pode, vai topar essa loucura? Eu pensei, não, tem que ser um cara que a origem daquela bolsa pra mim era a mesma coisa que tu já tinha me contado, né, tipo de tal, ali nos teus anseios de usar da arte pra aquilo. Não, ele vai entender que é um louco que nem ele querendo fazer alguma coisa, tá ligado? Não, e é interessante porque eu gosto muito de trabalhar sob pressão, digamos assim. Ah, eu falei pra ti assim, ah, cara, nós temos até o final do mês de agosto, é o que eu te falei, né? Não, eu não me senti de forma alguma pressionado. É aquela questão assim de que, eu gosto muito de me desafiar, sabe, de pegar assim, não, eu vou fazer um... Tanto que a música sobre a Sailor Moon surgiu nisso, assim, de vou me desafiar, vou tentar fazer uma música sobre alguma coisa que talvez eu não domine tanto. Sim, e vocês foram pra um outro lado completamente aleatório também, né? Sim, a gente pegou uma coisa e eu pensei, como é que eu posso falar disso de uma forma que não é clichê? Sim. E falar de alguma coisa também que seja pertinente, assim, então a gente tem muito essa questão, assim, de se desafiar. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva a fazer música, assim, é de tentar sempre fazer alguma coisa diferente ou que seja legal, que seja divertida e que fale com alguém, que traga alguma coisa construtiva, assim. Sim, voltando um pouquinho pra trilha, na trilha tem uma frase que o locutor fala que é assim, personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Narrativa gonzo, quem me ensinou isso, tá aqui também, então mais um motivo pra tu tá aqui, jornalismo gonzo. Conta pra galera do SonicCast, com as tuas palavras, o que seria uma narrativa gonzo ou um jornalismo gonzo, pra elas se darem conta que elas estão ouvindo isso desde que elas começaram a ouvir esse podcast aqui. A narrativa gonzo, ela é, ou jornalismo gonzo, é quando o próprio autor se coloca dentro da narrativa e ele, através dos olhos dele, coloca as coisas que ele tá vendo, por exemplo, eu acho que um exemplo mais clássico, assim, é o jornalista de área de guerra, que tá lá, inserido naquela realidade, vivendo aquilo ali, só que diferente de só constatar, olha, tá acontecendo um bombardeio, alguma coisa assim, não, ele vai descrever onde é que ele tá morando, como é que ele tá morando naquela zona, como é que é o apartamento que ele tá, o que que tá acontecendo ali. Ele faz o Big Brother dele junto com uma guerra. Ele mostra, ele não só noticia aquilo que tá acontecendo, mas também o sentimento presente dentro daquele acontecimento, então ele vivencia a notícia, digamos, um repórter vivencia a notícia. Então, estar dentro de uma narrativa gonzo é vivenciar a própria narrativa. É metalinguagem, quase. Sim, tu conta a própria história, estando dentro dela e tu tá ali isso, né? Exatamente. Bom, já porque nós estamos falando de história e contar a própria história, tu, ali na tua descrição, tá escritor. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu lado escritor também, que tem um dos livros lá que eu achei que é o Remanescentes, que eu sei que tu escreveu, acho que um dos contos, né? Sim. Me conta um pouquinho ou sobre o Remanescentes ou os outros livros que tu já participou como autor ou com o autor. É, o Remanescentes foi o primeiro. Eu sempre escrevi, eu cheguei a estudar letras, né, durante bastante tempo. Foi a faculdade, acho que eu mais... que eu mais tive aulas, digamos, assim. Ficou mais tempo de curso. É, exatamente. Apesar de nunca ter me formado em nada. Eu acho que eu tenho, tipo, cadeiras o suficiente pra fazer umas três faculdades, assim. Se juntar todas, dá um curso, tá ligado? E eu sempre gostei muito de literatura, então eu sempre gostei de escrever. Então, escrevia pequenas histórias, alguns contos, algumas coisas, assim, mas nada assim que eu fosse relevante ou achasse que fosse publicável. Até que surgiu um edital do pessoal da Creepy Metal Show, que eu participei, aí eu mandei um conto escrito dentro de um universo que eles tinham criado pra aquele livro. E aí foi aceito, né, e acabou sendo publicado. Nisso, já foram mais três contos publicados também. Olha que legal. Já tô no terceiro conto, que saiu também numa antologia chamada Abissal, que é um tema de terror cósmico, que é uma coisa que eu gosto bastante. O primeiro é sobre o futuro apocalíptico. Olha aí. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Se passa num universo em que os ricos e as pessoas saíram da Terra e só deixaram a Lé. Olha só. Como é que é o nome desse? É do Remanescentes. Do Remanescentes. O nome do conto é São Laurindo. Tá. Que na verdade ele trata de conflitos religiosos. Ele fala um pouco de fanatismo, de religião. Isso não existe, é algo falso, não se manifesta. Sai daqui, ô padre. Às vezes eles passam por aqui. Quebra o dedo dele. Quebra o dedo dele, exatamente. E aí ele fala de uma cidadezinha extremamente religiosa que acabou esquecida por quem foi pro espaço, fugiu, foi embora. E como é que eles veem a questão de que aconteceu um arrebatamento, de certa forma. Sim. E eles que são extremamente religiosos e não foram escolhidos. E aí como é que eles, como é que aquela, a devoção deles se transforma em uma outra coisa diferente. Uma adoração a outros seres. Entendi. E... Tá, mas é isso. E aí logo em seguida escreveu um conto, se passa na Segunda Guerra, que foi publicado também. Se passa num sanatório. Todos, assim, confocam no terror, que é um negócio que eu acho que eu sou muito fã, que eu curto. E o último agora saiu com um viés de terror cósmico, assim, puxado pro Lovecraft. Ah, legal. Usando até algumas entidades que o Lovecraft usa. E agora eu tô pensando em escrever uma antologia minha, só, com contos... Olha aí, que tri... Focados também em terror. Cósmico? É, é um terror cósmico um pouco diferente, assim. É basicamente uma entidade que tá tentando passar pro nosso mundo. E ele fica tentando isso durante várias épocas. E ela faz isso através de... De artistas. Olha só que legal. Então, por exemplo, ele vai influenciar um músico pra escrever uma música que ajude a ele abrir um portal. Uma coisa assim. Vai ser nesse estilo, assim. E a ideia é centrar cada história num artista diferente. Ou seja, começar com um músico, depois um cineasta, um autor de peça teatral. Cada um vai ser... Tocado por essa entidade de alguma forma. Eu não te contei, mas quando eu pedi pra tu fazer a trilha, pra mim essa entidade já tinha baixado. Eu só te mandei e pronto, assim, ó, vai lá, agora é crinzinho, então... E tu escreve desde quando, velho? Tipo, desde a infância, assim, que tu gosta de... É o interesse por quadrinhos e que virou o nerdismo. É. Pra tu querer escrever. Não querer só apenas consumir a leitura também, criar as tuas histórias. Eu... Dá pra remontar até a infância, é isso. É. Eu sempre li muito quadrinhos. O meu pai era um leitor de quadrinhos, então eu tinha muitos quadrinhos dele. Ah, tu já pegou de herança. Já peguei de herança. Que legal. Ele tinha a coleção inteira do Asterix. Ah, que legal. Até aquele momento lá, agora, tá saindo volumes novos, sem os autores... Sim, até aquele ano lá que a gente passava os... Que ele me passou, tá numa caixa ou na outra sala. Sim, na outra sala. E então eu sempre fui rodeado, assim, meu pai também escrevia, então eu sempre tive muita influência pra fazer isso, assim. Ah, isso é muito legal. E aí eu comecei a fazer uns gibizinhos, fazia uns gibizinhos, criava meus personagens. Era engraçado, assim, porque eu tinha aqueles comandos... Tu desenhava daí também? Eu desenhava. Sim. Eu fazia dessas também. E aí eu tinha uns comandos em ação e os meus comandos em ação não eram comandos em ação. Cada um era um super-herói com poder e eu dava poder pra eles. Ah, que legal. E aí eu e meu irmão, a gente se enfrentava. Ah, eu tenho os meus personagens aqui, ele tem os dele. Sim. Ah, esse aqui voa. Vocês faziam quase um RPG com comandos em ação. E aí um tinha que conquistar a sede do outro lá. Era bem divertido, assim. Que legal. E nisso a gente criava personagens e a gente acabava desenhando. Tanto eu quanto o meu irmão, ele desenha muito melhor que o Ariel. O Ariel desenha? Mas que canalha nunca me falou disso. Nunca me falou disso. O Ariel, eu não sei se ele ainda, mas ele desenhava muito bem, assim. Ele foi influenciado por toda aquela vertente de Cavaleiros Zodíacos. Sim, sim. Eu peguei essa fase toda aí também. Então ele desenhava uns mangás dele, umas coisas bizarras, assim. E o Ariel é um cara extremamente talentoso, assim. Artisticamente, mas é um bundão. Não toca mais porque cansou. Porque é. É que é uma tristeza. Tá louco. Meu, nós temos uma coisa que é clássica nesse podcast, que é a hashtag do episódio. Que em algum momento a gente larga uma hashtag. Pode ser uma palavra, uma frase, enfim. Que é pra testar. Quem ouviu, de fato, a porra do podcast, ou só foi lá na comentária e mandou Uau, que legal. Coraçãozinho, mas não ouviu. Não tá mandando ali. E quando tem o convidado, eu deixo essa broca pro convidado. Então, assim, ó. Pensa uma palavra, uma frase, qualquer coisa, realmente qualquer coisa que vai ser a hashtag do episódio 42 do SonicCast. É, 42? Tu tá falando sério? Sim. O episódio passado foi com a Luísa, episódio 41. E o episódio é 42. Minhas temporadas são de 20 em 20. Eu fiz 20 episódios na primeira temporada sozinho durante a pandemia. Solo, só eu, no podcast. 20 episódios. Depois eu fiz mais 20, sempre tendo um convidado. E agora tô fazendo mais 20 ou 40, não sei. Então, a partir do 41, é a terceira temporada. Tu teve o 41 com a Luísa e o 42 é contigo. Não, é que 42 é muito... É a sua idade? Não, além de ser a minha idade, ele é o número... Ele é a resposta pro universo e tudo mais. Olha aí. Ele tá o guia do Mochileiro das Galáxias. Verdade, cara. Podia ser a hashtag alguma coisa a ver com isso, né? Exatamente, eu pensei nisso agora. O que que poderia ser? Tá a hashtag Douglas Adams. Boa. Se você chegou até aqui, no Sonic Cast, episódio número 42, vai mandar a hashtag... Douglas Adams. Perfeito. Cara, deixa eu ver só como é que a gente tá de tempo, porque eu não quero exceder muito, eu gosto de tentar. Não, tamo de boa. Temos uma ideia aqui, cara, às vezes eu coloco, às vezes não coloco, quando dá tempo eu faço, quando não dá tempo eu não faço, que é um tema livre, mas é um tema livre diferente. Por quê? Quando eu criei o Sonic Cast, eu tava numa época da pandemia, trancado em casa, e eu usei daquilo ali pra botar toda a minha criatividade pra fora, e meus ódios também, e pegava os personagens, mas tipo, botava ali tudo que eu queria falar. E eu pensava, cara, isso é louco, né? Porque tu tá fazendo um troço na tua casa, tu tá falando sozinho, mas daqui a pouco as pessoas tão ouvindo também, tão te mandando mensagem de volta, então tipo, funciona, dá certo, né? E daqui a pouco, quando tinha mais gente ali nos episódios a partir do 21, conversando com pessoas, etc e tal, eu vi que as pessoas também se sentiam muito felizes, nossa, como é legal fazer isso aqui, eu percebi que as pessoas sentiam o que eu sentia de ter um microfone com espaço pra falar o que bem quisesse. Como meus convidados são só pessoas que eu convido porque eu gosto, porque eu chamo, não chamo ninguém pra dar palanque, pra não sei o que, não, só, é literalmente o podcast da família, entendeu? Eu só chamo quem é da minha família, seja de sangue ou não. Então assim, cara, se tu tivesse um espaço que tu ou em letra daquela bolsa tu nunca conseguiu colocar, ou em historinhas lá, Lovecraft tu nunca conseguiu colocar, ou enfim, que tu quisesse um assunto que tu gostaria de falar, colocar pra fora, alguma crítica, alguma elogio pra alguma coisa, ou falar de algum assunto, qualquer coisa que tu gostaria de falar, o que que tu gostaria de expressar, assim? Putz, isso é muito... É amplo pra caralho, mas a ideia é amplo. É, pois é, o que que eu gostaria de falar, tem muitas coisas que eu gostaria de dizer a respeito da... do cenário musical, por exemplo. Ah, boa, boa, não tu íamos falar disso, boa. De perceber certas coisas que, por já ter muito tempo de estrada, já 20 anos tocando no underground, às vezes tu sente vontade de berrar algumas coisas com algumas pessoas, assim, então acho que é um desabafo. Sim, não é isso, pode ser um desabafo também. É falar que... que a gente, às vezes, esquece que... que... foi o que a gente comentou antes de começar a gravar aqui, que... Nosso off. É, que muitas vezes o que que acontece? Ah, eu deixei de ver o meu amigo porque ele saiu da banda e aí ele não vai mais assistir as bandas. E uma coisa, assim, que eu percebo é que não existe um público fora. Ele não é uma entidade etérea que a gente tem que puxar pra assistir um show. Nós somos o público do rock. O cara que toca? O cara que toca é o público do rock. Sim. Ele tem que prestigiar as outras bandas. E o que acontece muito é... o que a gente vê é um certo rivalismo que é idiota, porque todo mundo tem o seu espaço. E... e isso é... é... é meio imbecil, assim. E a gente tem que perceber que a gente é o público do... das bandas. A gente tem que assistir as bandas. A gente tem que ir ver elas. E aí ficam reclamando. Ah, porque não tem público. Claro que não. A gente já tá trazendo uma coisa que é considerada elitista. A gente... o rock é considerado um gênero musical, no Brasil, elitista. E que envelheceu mal também, né, cara? Sim. E a gente já toca um negócio que é considerado pra gente de classe média alta. Som de branco e etc. E... e aí a gente quer exigir que tenha um público pra isso sem ser popular. A gente tem que ser popular também. A gente tem que tocar, às vezes, de graça, sabe? Em vários lugares. A gente tem que atingir as pessoas. A gente tem que conversar com elas. E eu acho que... Tem muita coisa a ser feita ainda nesse sentido. E... Eu acho que isso não vai mudar tão cedo. Pois é. Sabe que você falou de tocar de graça? Tem um amigo meu, que já participou aqui do podcast também, o Peter. Ele toca numa banda também há 20 anos. E eles só tocam covers. Mas eles também só tocam no lugar pago. Mas é em compensação, tipo, a última vez que eles fizeram um show, foi tipo, um show fechado pra uma empresa. Lá também deve fazer, sei lá, seis meses. Às vezes ficam, tipo, seis meses sem tocar, vão tocar. Eles estavam me falando na agenda dele. Tinha agora alguma coisa na Petrobras. Eu acho que eles fecharam um show. e no ano que vem, na São Leopoldo Festival. Eu pensei, cara, teu próximo show é no ano que vem, entendeu? Eu fico pensando assim, vocês, por exemplo, a Calabouço, toca, se não, um final de semana sim, outro não. Mas, tipo, com as Gurias da Chulé também, né? Ou tô no show de um, ou tô no show de outro. Às vezes eu toco duas bandas juntas. Mas, tipo, vocês estão sempre fazendo coisa. E, geralmente, é gratuito. Vocês não recebem pra tocar, né, cara? É, não, até... É que parece que é muito 880. Se tu tem som próprio, tu só vai tocar em lugar de graça. Se tu toca cover, tu pode cobrar pelo teu show. A impressão que eu tenho como público, já que eu não tenho banda, é um pouco isso, assim, sabe? É, o que que eu vejo que acontece, o que eu acho que é... Que eu vejo muitas gente, muitas bandas reclamar, por exemplo, dos bares. Que os bares não chamam bandas autorais pra fazer o som, pra pagar cachê e tal. Mas aí tu pensa assim, o dono do bar quer o quê? Ele quer público, né? Exatamente. Ele quer gente que vai beber. E o que que o público quer ver? Infelizmente, o público quer ver a gente tocando Coldplay. É, quer ver as músicas que... Quer ver as músicas que eles conhecem. Eles querem cantar junto. Eu penso o contrário, né, cara? Se eu quisesse ouvir o que eu conheço, eu fico em casa ou no Spotify. Não preciso sair de casa, né, cara? É. Eu quero ver coisa diferente. Sim, mas aí é uma questão de cultura, né? Também? A gente tem uma questão cultural bem complicada. Porque tu vai sair... Ah, eu vou assistir... Eu vou numa festa num tal lugar, ali na João Alfredo. Tá. Eu vou gastar 20, 30 pila. Já vai sair isso do bolso. Mais o Uber que eu vou pegar. Mais alguma coisa que eu vou beber lá dentro. Sim. Eu vou tomar uma água, uma cerveja, enfim. Já vou beber alguma coisa. E quando vê teu lazer, virou uma coisa que é, tipo... Tu gastou 100 pila numa noite. Sim. Daqui a pouco nem te divertiu tanto, assim. Exatamente. Então, a gente tem que começar a mostrar pros bares que é viável ter bandas autorais. E a gente só vai mostrar isso quando uma banda autoral começar a apoiar a outra. Bom, um lugar que rola isso bastante, que a gente vai, é o Trago, né? O Trago Boas Novas, ali no centro e tal. O centro de Porto Alegre, centro histórico. É um bar que toca muita banda autoral. Toca ali em frente ao bar, ali quando deixa, etc. E promove. E é um bar. Ele tá também... Pra eles é bom que tenha público ali, que tá circulando gente, vendendo a sua cerveja, né? Sim. É, mas mesmo nesses lugares, assim. A gente pretende um dia, por exemplo, chegar pra Grace e falar Olha, Grace, a gente quer um 100 pila pra nos ajudar a tocar e tal. Até porque tudo que a gente faz é um custo, né? Claro. Tu vai sair, tu pega Uber pra ir até o LeBot Desenvolvimento. É, a gente tem que mostrar pra ela que vai ter um retorno pra ela, né? Porque ela é uma empresa. Claro. E eu acho que no momento que as bandas começaram a se apoiar e a irem nos shows umas das outras, a gente vai conseguir mostrar pros bares e pros lugares que é viável ter banda autoral, ter gente diferente e fomentar essa cena. Sim. Então é isso, é um desabafo. Eu posso estar errado também, mas... Não, não, é uma opinião. Cara, um outro negócio que me veio aqui agora, que a gente conversou uma outra vez também, que tu falou que é o lance das bandas irem assistir outras bandas. Tava um evento no Trago, já que nós estamos falando no Trago, e aí tava sentado tu, o Mi e o Rodrigo, um do lado do outro, e eu falei assim, ah, vocês não vão tocar hoje? Tipo, tava a banda completa ali, né? Eles falaram, não, a gente tá fazendo o que todas as bandas deveriam fazer, que a banda ia assistir outra banda. Que tem uma coisa que eu vejo, assim, eu vou muito a evento free, ou que é 10 pila, 15 pila, uns lugares assim, o Music Box tem bastante, o Trago, o CCCB, geralmente eu toco o quê? Três ou quatro bandas. Aí a primeira banda toca, fica ali pra ver a segunda, e depois vai embora. Aí a terceira ou quarta banda, que vai ser a última, quando a primeira tá tocando, ela ainda nem chegou. Ou seja, ela chega ali, quando falta uma banda tocar, depois ela vai ser a próxima. Quem tá ali acompanhando todas as bandas é o público, que é o Sonic, mais meia dúzia de amigos de cada uma das bandas ali que levou. Geralmente é aquela banda que tá ali assistindo a próxima banda, tipo, uma banda que não tá no palco tá assistindo e troca, né? Cara, é uma cultura muito errada, né? Eu acho assim, né? Tipo, cara, não ficar pra assistir todas as bandas, por exemplo. Totalmente errada. E é aí que eu entro aquela questão do rivalismo, né? Sim. Todo mundo quer ser melhor que o outro, e isso é ridículo. É uma coisa que eu aprendi, e aprendi da maneira difícil. Porque, te confesso que eu já tive essa mentalidade, né? De, ah, minha banda é foda e eu não gosto de mais ninguém. Sim, vou ver a minha toca e vai embora. É. É aprender que todo mundo tem seu espaço. Todo mundo que tem voz e que quer se expressar de alguma forma, tem espaço e tem público pra essa pessoa. Sim. E valorizar aquelas pessoas que estão fazendo. Eu vejo muita gente criticar, por exemplo, o funk. Sim. Mas o que é o funk? O funk é uma forma de uma cultura, de uma cultura que não tem a privilégio de ter aula de música no colégio, fazendo arte. Sim. Da maneira que eles conseguem fazer. E isso tem que ser valorizado. Isso não tem que ser discriminado pelos roqueiros, sabe? É, geralmente é colocado quase em um canto, assim, né? Tipo, se faz uma divisão, assim, digamos, né? E aí o que que acontece? A banda autoral de rock, que já é uma coisa elitista, vai competir com baile funk. E vai perder. Sim, sim. Porque não é popular. É foda, é foda. Cara, a gente poderia ficar mil horas aqui falando sobre coisas do underground que a gente vê. Bom, eu citei ali na descrição, produtor na boneca feia. A boneca feia tem esse viés também, né? De promover shows de bandas independentes com uma visão um pouco parecida com isso que você tá falando, assim, né? É, a nossa ideia é trazer voz pra todo mundo, assim. Então a gente, no último evento, teve uma artista trans, a Bruna. Sim. Que foi foda pra caralho. A guria canta muito. E tava lá mostrando o que ela é capaz de fazer e... E tava lá a galera... Ela é do funk, né? Isso. E a galera valorizando o trabalho dela, assim. Sim. E sem preconceito, sabe? Ah, porque ela toca funk, porque ela toca... Não importa. Se tocou rock, depois tocou ela. Ela tá se expressando artisticamente. E isso é a melhor coisa do mundo. Sim. É a capacidade das pessoas se expressarem através da arte. Isso tudo tem que ser valorizado. E tudo tem que ser agregado, não separado. Eu fico pensando, cara. Eu acho que isso tem muito... No rock, tu vê muito isso. Esses rivalismos que nem tu falou. No funk, tu não vê. No sertanejo, tu não vê. Nos outros estilos, mas tipo... O rock, principalmente o underground, assim. Parece que a galera não entende que isso tudo. Já tá num ambiente que o público já é minguado. Se tu não ajuda o vizinho, tu não consegue, né, cara? Tu não sai do lugar, né? E vai ser sempre assim. O que a gente tá tentando fazer, aos poucos, é tentar mudar essa mentalidade, assim. Sim. E aí a gente acaba criando amizades legais, assim. Atualmente eu acho que a gente tá no meio bem massa, assim. A Calabouça tá fazendo coisas legais, assim. Juntando gente que é diferente. A Boneca Feia dando espaço pra artistas mulheres, que é uma coisa também que é importante. Artistas trans, artistas de periferia. Isso tudo é... Agrega. Então tu coloca no mesmo espaço... Nem teve um evento da Boneca Feia ano passado, que era o da Arte Elas. coloca pessoas da periferia junto com banda punk e vê o que que dá. Essa salada de fruta louca. Vai ser... No final das contas vai ser uma experiência pra todo mundo e vai ser todo mundo saindo de lá com uma mentalidade um pouco diferente, assim. Eu acho que isso só agrega à arte. Isso não menospreza, não segrega. É só... Faz... Faz crescer, né, cara? Progredir. Certamente. Mano, eu ia dizer... Eu ia te agradecer a tua vinda, na verdade. Eu quero te agradecer. Eu convido de eu vir na tua casa, na verdade. Pra gravar. Cara, deixa aí redes sociais da banda, as tuas redes sociais. Como é que a galera encontra os teus livros também? Todos os rolês. Os meus livros, as antologias foram publicadas pelo Creep Metal Show. Então dá pra procurar pelo arroba Creep Metal Show, que é um programa de rádio da... Da Putsgrila. Putsgrila. Então dá uma procurada lá. E também dá pra procurar os livros pelo nome, pelo Saúl Farias, na Amazon. Olha aí, que chique. Entra no site da Amazon, escreve Saúl Farias e vai achar... Tá lá, com o montor também. Que coisa linda. E a banda Calabouço do Android, a gente tá com o Instagram, arroba Calabouco do Android, porque o Instagram não aceita a sigilha. Calabouco do Android Oficial. Olha aí. A gente tá remodelando o nosso YouTube agora. Nos próximos semanas já deve ter alguma coisa nova lá. E tem o primeiro single que a gente lançou esse ano no Spotify, que é esse MMO Fudeu Minha Vida. Essa é uma clássica, na verdade, né? É clássica. Clássica do passado. Tem duas músicas no single, Esse é o MMO Fudeu Minha Vida e Transmetropolitana. Que eu acho que tu não deveria mudar a letra, ouvi ela ontem e faz total sentido. Mas enfim. Faz, mas é que tem outras histórias que a gente ficou sabendo depois. O autor do Transmetropolitan, do livro, por exemplo, ele tá canceladaço. Canceladaço, assim. É, pois é. Mas aí, só troca o nome da música, então. Transmetropolitan daquela bolsa. É, né? Que na verdade... A letra tem um negócio que ela fala como é que é, que é o... Me falhou agora a letra. Que a mudança começa por você. Não importa se é... Não importa o presidente. Presidente. Aí tem mais alguma frase. Seja ele a besta ou o sorridente. Isso. São dois personagens do... A besta ou o rei dente. E a mudança começa com você. Ou seja, é real se tu fosse botar... Não é... Lula. Ô, Bolsonaro. A mudança começa por você. Porque não adianta tu querer votar no cara, achar que o mundo vai acabar e deu, né? E resolveu todo o resto. Ela faz sentido, mas é que... O que a gente tá pensando em mudar é a questão do não importa o presidente. Porque o presidente, na verdade, importa. A gente viu isso nos últimos quatro. Não, não. Importa, mas mesmo assim. Mesmo com o coiso lá, se tu não... A mudança não começar a sentir, tu não podia esperar. Porque talvez tu vai ficar só reclamando, achando que não tem como fazer nada. E a gente ficou... Na pandemia, fizemos coisas, né, cara? Fizemos coisas pra tentar mudar. Passou todas as redes? Ah, e tem... O que mais? Tem a rede da Boneca Feia. Ah, verdade? A Boneca Feia. No Instagram, só tem o Instagram. Facebook é uma rede que eu não uso mais. Eu também não. Eu fui excluído do Facebook. O Facebook fez. Eu tinha uma página da Crazy Arts. Daí, um dia eu perdi a senha. Sei lá o que ele fez. Mudou a senha. E aí, tipo, eu não consigo entrar. E ele, tipo, diz que eu não tenho... Perdi o prazo pra reivindicar. E eu não tenho mais. Então, tipo, já não entrava mesmo. Então, tá lindo. Bom, se você estiver ouvindo o SonicCast ao acordar pela manhã, o que a gente deseja na hora da manhã? Bom dia. Ótimo. Se estiver ouvindo, no caso, à tarde, é depois de almoçar. Porque assim, não sei se tu me conhece, mas eu digo assim, eu só dou boa tarde depois que eu almoço, tá? Então, depois que tu almoçou, estiver ouvindo pela tarde, deseja um... Uma boa tarde. Uma boa tarde. Agora, se tu estiver em casa, já de noite, depois de chegar do serviço, etc, ele tá cansadinho, nós desejamos uma... Boa noite. E se tu perdeu o sono, que nem assim, ó, ferrou a tua madrugada, tava lá, que preciso maratonar, já que nós temos 42 episódios pra ouvir, tem coisa pra caramba, uma boa... Uma madrugada. Uma boa madrugada pra você. Vou mandar um beijo, diz uma parte do corpo completamente aleatória, uma parte interna do corpo, um órgão aleatório. Pâncreas. Boa. Um beijo no seu pâncreas, um beijo para os meus amigos, amigas e amigues, um beijinho e tchau, tchau! Você acabou de ouvir SonicCast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram, em arroba, draft, personal soccer, SonicCast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site, reciclave.com.br. SonicCast, um produto do grupo, Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.